Agora, o fato é que o catolicismo romano teve uma importância muito grande, essa hegemonia do catolicismo romano teve uma importância muito grande na Idade Média, após a queda de Roma, após a queda do Império Romano no Ocidente, existe uma importância muito grande, o catolicismo romano com a sua hegemonia religiosa exerce um papel fundamental, desempenha um papel fundamental. Em que sentido? Porque essa manutenção da religião romana, ela representa também a manutenção da cultura romana, da estrutura política e do direito romano. E mais do que isso, ou de maneira muito associada a isso, a manutenção daquilo que hoje é chamado de educação clássica, com o trivium e o quadrivium. Basicamente o que acontece é o seguinte, o Império Romano cai, Roma cai, mas a Igreja Católica Romana já está consolidada e ela não cai, ela permanece. Antes da queda do Império Romano surge o movimento monástico, e aí nos monastérios os monges então são responsáveis por manter a cultura, manter a educação, manter até o direito romano. Os bárbaros, o próprio nome já diz, eles eram bárbaros porque eles não tinham lá uma cultura muito desenvolvida. Conquistaram Roma, agora precisam manter a estrutura política, vão se apropriar do direito, querem aprender, querem ser instruídos. O que eles fazem? Eles recorrem aos monastérios, eles recorrem aos monges. E aí então, os monges, os clérigos, quer dizer, a estrutura eclesiástica católica romana serve para instrução dos bárbaros. De certa maneira, acaba-se cumprindo a previsão, ou enfim, a teoria do Agostinho. A cidade dos homens prevalece com a queda do Império Romano, com a conquista dos bárbaros, com toda aquela carnificina, aquele derramamento de sangue e tal, mas os bárbaros vão procurar instrução. E aí, ao procurarem instrução, eles acabam sendo instruídos pela igreja. E aí então, você tem essa sujeição moral, você tem essa apropriação moral e cultural por parte desse trabalho da igreja ensinando aos bárbaros a cultura romana. Não só a religião cristã, é claro, mas também a cultura romana, a organização política romana e até mesmo o direito romano. Então nós podemos dizer que o catolicismo romano é responsável por manter Roma viva no meio da cultura bárbara. E a educação, ela desempenha um papel fundamental. Nós temos o trivium e o quadrivium.